Na cozinha também, aposto que a receita de hoje é mais uma delícia do chefe. Vamos lá então, Chef Alan, pra vocês. Delícias do Chef. Oferecimento Olé, 46 anos, carinho em forma de sabor. Bom dia, Leão, bom dia, Regiane. Estou aqui anotando que o meu assessor para assuntos de televisão me passou o nome aí, já já eu falo do que é o nome. Gente, vamos só começar aqui, bom, começar pelo seguinte. Eu peguei peito de frango, tá? Peguei cachaça, ok? Coloquei um pouquinho de cachaça e água, tá? E deixei ele marinando, sal, cachaça e água. Evidentemente, pra dar tempo no programa, que são mais ou menos uns 20 minutos pra esse frango ficar gostoso em fogo brando, eu já adiantei o expediente, ó, coloquei manteiga e o meu frango aqui já tá passando, né? Já tá de um ladinho, eu vou virar do outro, ó. Então, só pra relembrar, ó, peguei manteiga, um pouquinho de azeite Olé, tá? E tô dourando o frango, o frango esse ficou marinado por três horinhas em água e cachaça. Água pra hidratar, pro peito não ficar muito seco na hora que eu for servir, tá? Então, você não perdeu nada, né? Eu só fiz esses dois itens aqui, esses dois processos, né? Tá tampadinho aqui, ó, fogo baixinho e ele dá aquela douradinha e agora ele tá passando por dentro, tá bom? É isso aí. Desse ladinho aqui, nós vamos fazer parte do molho, né? Que vai levar, vai regar esse frango, tá? Então, colherinha de manteiga, manteiga sem sal, se você quiser usar com sal, depois você não põe sal no molho, tá? Apeita um pouquinho mais de fogo, aqui vai, colherinha de manteiga e nós vamos fazer aquele velho e bom molhinho branco, que você já sabe, muitas vezes eu faço, mas sempre que eu faço, eu não uso já pronto, eu sempre faço, porque sempre é um toque, né? Muitas pessoas têm medo, né? Do molho branco, em virtude que elas dizem que empelota, tá? Então, elas... E só empelota por um motivo. E esse motivo eu vou contar pra vocês qual que é, como eu sempre faço, ó. Farinha de trigo. E essa farinha de trigo, nós vamos, então, envolver, né? Com a manteiga. Então, dois processos acontecem. Primeiro, a gente envolve grão a grão com a gordurinha da manteiga. E segundo, a gente já dá uma passadinha na farinha, pra que não fique aquele gosto de farinha crua no seu molho, tá? Então, aí vai, ó. Essa é a primeira fase. Aí, fora do fogo, né? Sempre fora do fogo, nós vamos colocar leite. Vou colocar o leite e vamos dar aquela mexida e já dissolver a farinha, ó, fora do fogo. Pra não dar o grumo, né? Dissolveu o leite frio, né? Porque quando você coloca leite quente, aí a farinha, na hora, cozinha e dá o grumo que você não gosta, tá? Então, ó, com o leite frio, eu já dissolvi todos os gruminhos. Caso esses grumos, por algum motivo, persistam, você pode bater no liquidificador ou pode até passar por a peneira. Não é pecado nenhum, tá? Então, tá aí, ó. Esse leite vai ferver. A hora que ele ferver, ele engrossa, tá? Então, ó, um pouquinho mais de leite e vamos deixar com que ele venha a ferver e aí engrossar. Nesse tempo, eu tenho pra falar aqui dos nós maravilhosos produtos da Olé. Hoje, você já conhece todos, hoje eu vou focar em dois aí, que é a novidade da Olé, né? Hoje eu vou usar o champignon, né? O cogumelo. Mas tem aí esses personagens. Aí eu recebi um e-mail, alguns e-mails, né? Faz tempo que eu não recebo, a ver se diz, eu recebi alguns e-mails do pessoal perguntando. Ah, eu já comprei esse da Larissa Manoela. Vai ter mais? Sim. A Olé diz que vai ter outros personagens aí, tá bom? Pra que você colecione esses maravilhosos copos, que você usa o delicioso extrato, né? De tomate e depois lava bonitinho o copo e tem aí pra tomar o seu suco, o seu refrigerante, né? Ok? Com essa maravilha de personagens que de repente você é fã, né? É isso aí. Dado o recado, Olé! Produtos de qualidade, produtos que eu confio. Produtos que você deve usar aí no seu lar. Vamos lá, ó. Passando aqui, o molhinho, ó. Já engrossa. Fogo baixinho agora, pra que ele cozinhe um pouquinho. Aí, vou pôr um toquinho mais de leite, só pra dar uma... Aí. O meu frango já quase no ponto. O que que nós vamos fazer aqui, ó? Colocar aqui do ladinho, ó. Hum, que perdição, hein? Que douradinho, né? Nessa hora aqui, hein? Uma coisa boa. Eu vou pegar os cogumelos. Dá o lé. Vou pegar o azeite, colocar aqui do ladinho. Ó. E vamos dar uma fatiadinha nos cogumelos. Pra acompanhar o nosso delicioso franguinho, né? Eu acho que o molhinho aqui já tá bem baixinho, né? Posso até desligar. Pegar mais um pouquinho de cogumelo. Vamos. Olha que gostoso, ó. E agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Evidentemente, como esse fogão não tem fogo, né? Não tem chama, né? Eu vou colocar um pouquinho de cachaça. E aí vou incinerar a cachaça. Uh! Como é que chamava aquele bandeirante que punha fogo? Era o... Ai, como é? A Ninhanguera, né? A Ninhanguera? Era a Ninhanguera que botava fogo. Vou te deliciar. Vamos pôr fogo na cachaça. É, não sei. Vai sair todo o álcool, né? E vai ficar aquele resíduo gostoso da cana de açúcar, né? Digamos até do açúcar, ó. Que vai dar uma corzinha morena, né? No nosso delicioso molhinho. Eu vou tirar o frango, ó. E vou reservar. Vou juntar a esse molhinho os cogumelos. E vou juntar o meu molhinho, ó. Hum! Tá gostoso esse frango. Tá muito bom. Olha que gostoso. Olha a cor que ele vai... Olha a corzinha gostosa que ele vai pegar, ó. Vendo? E o sabor, né? O saborzinho da cachaça. Sem o álcool, tá? Não tenha medo, porque o álcool evaporou, tá bom? Então não tenha medo. Ah, eu não tomo álcool, eu não posso, não sei o quê, meus filhos. Não, fique tranquila. Vai ter só o saborzinho. Aqui o álcool é zero, tá? Você pode comer um quilo desse molho e sair aí, pegar o bafômetro, que não vai acontecer absolutamente nada, tá? Olha que gostoso, ó. E agora vai dar aquela cozinhadinha e vai pegar o delicioso sabor, né? O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou puxar pra cá. Que estão rindo aí os dois? Não, você foi reprovado. Eu não tava comendo frango. Olha que gostoso, ó. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Essa é super legal. Vou cortar o franguinho. Aí como a Rejane não bebe, o leão não bebe, eles não vão comer. Não é brincadeira, pode comer à vontade. A gente abre exceção, tá? Não, não, pode comer à vontade. Aliás, só nisso, eu vou até passar a receita pra vocês fazerem em casa, vocês dois, viu? Porque esse aqui eu que vou comer. Vamos lá. Um peito de frango. Uma xícara de leite, pra gente fazer o delicioso molho branco. Uma colher de farinha de trigo. Uma colher de manteiga, né? Ou meia xícara ou um cálice de cachaça. Aí você põe um pouquinho no molho pra marinar, tá? E depois você vai usar pra dar essa flambada, ok? Muito simples, né? Sal, cogumelos olé, evidentemente. E aí, o negócio é aquele que eu falo sempre, né? Salsinha, capricho, amor e partir pro abraço, né? É isso aí. Vamos nessa que atrás vem gente abessa. Tem muito mais revista hoje ainda, a Regiane já falou. Ó, quem vem comigo aqui, ó, que nem propaganda, que gostosa. Molhinho, nós vamos debruçar. Vem. Leão! Teste pra cardíaco, é? É. Teste para cardíacos. Colocar o franguinho aqui, ó. Olha que gostoso, ó. Ficou bem passadinho dentro. Pegar um pouquinho de salsa. Passei agora. E aí, ó, vou te mostrar a verdade. Eu vou até... Coisa que eu nunca faço aqui na TV, mas hoje eu vou fazer, ó. Pegar um pouquinho aqui. Você nunca vai saber se tá bom ou não, né? Porque eu não vou falar. Se tivesse ruim, eu não falava também, né? Olha, tô indo embora, hein, gente? Por enquanto, é o que se apresenta para o momento. Detectei que falta um pinguinho de sal. É o que eu vou fazer, ó. Quarta-feira tem mais, né? É mesmo? No frango. É? Você vai no frango? Navou com Deus, mas deixa o frango. Obrigado, tá certo. Muito bem, gente. Até quarta-feira. Tchau. Obrigada, chefe. Deus, querido. Arrasou mais uma vez. Olha que apresentação impecável. Nossa, e esse molho ficou com uma corzinha boa demais, hein? É. E a gente consegue imaginar o sabor, porque aproveitou, né? Aquela gratinadinha do frango, da frigideira, para dar o saborzinho no molho. Deve estar espetacular. Que delícia.